Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Roblox! Hoje vamos jogar Pet Story, Xi Pet Story, cara Sabemos o que é? Não Vamos descobrir? Talvez Que nem sempre a gente sabe o que tá fazendo aqui O Gabi trouxe esse jogo, Pet Story E a gente vai descobrir juntos como funciona Parece que é um jogo bem legal, a gente vai virar animal, Xi De novo? Como de novo? Eu não sou animal Posso até parecer, mas não sou Mas antes a gente vai fazer um desafio do like E no desafio do like de hoje A Shirley vai latir seis vezes Antes dela terminar de latir Você tem que deixar o seu like Não, Gabi Eu vou latir uma e você outra, tá? Ah, tá bom Então tá Um, dois, três e... Valendo! Acabou! Deu certo? Ah, esqueci Foram quatro, faltou duas Agora acabou! E aí, conseguiu deixar o seu like? Ai, você Ele falou Então escreve nos comentários Que é o que ele falou Você falou, né, Gabi? Língua dos cachorros Vamos ver então como que funciona aqui Vamos apertar o play Pet Story Ah, tá Olha, tudo cachorro, Xi Tá vendo? Tô vendo, Gabi A gente pode selecionar o seu pet Podemos ser o Charlie Podemos ser o Paco Podemos ser o Walter E só Porque o resto tá bloqueado Não, mas tá bloqueado Ah, eu queria ser a canela Então eu vou ser o Paco Eu vou ser o Walter Então eu vou ser o Charlie Então eu vou ser o Paco Eu fico com a língua pra fora, Xi Ah, você é estranha mesmo Cadê você? Ok! 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 E agora? Agora, Xi A gente... Ah, aqui, ó Vamos ser adotados Entra no caminhão da adoção Vem pro lado esquerdo Pronto, entrei Isso, eu também entrei Ih, já tem ideia Você conseguiu entrar? Eu entrei Você não entrou? Entrei Ah, então estamos aqui Mas ele tá andando já? Tá andando Parece que vamos ser adotados, Xi Espero que a gente encontre um bom lar, né? Aham Ah, centro de adoção de animais, Gabi Deixar a gente no lugar certo, então, né? Acho que sim Acho que sim Espero que a gente esteja aqui dentro Eu tô aqui, Gabi Eu também tô aqui Ai, que legal O negócio de... Ah lá, estamos conversando Ah, pra brincar Brincar A gente é gato ou cachorro? Gato que gosta de brincar com esse negócio, produrado? Cachorro brincar Ah, eu vou entrar no túnel Opa, a Canela tá falando alguma coisa, ó Eu não tenho tempo pra Canela Falou que os humanos... É... Não tô entendendo nada, Gabi Não sei, é que a Canela Ela fala cachorro reis, às vezes Ela fala inglês Olha aqui, Gabi Onde você tá, Xi? Tem um Slycer que tá preso aqui E aqui? Ah, e também Tem uns cachorros presos aqui, Gabi Ah, a Canela tá falando Ninguém tá prestando atenção Tadinho, eu vou prestar Porque a gente não sabe inglês, Gabi E ele falou que os humanos... Falou alguma coisa ruim dos humanos, Xi Imagina, os humanos são bons? São? São São nossos melhores amigos, né, Xi? São Aqui, ó Tô até brincando Olha onde eu tô Nossa, eu peguei ossinhos aqui dentro Eu vou ser um cachorro bem feliz, Gabriel Porque daí a pessoa que me vê Ela vai querer ficar comigo, entendeu? Então eu vou pegar os ossinhos também Você tá pegando? Aham Boa, esses ossinhos devem ser bons, né, Xi? Deve ser Afinal, somos cachorros e gostamos de ossos E a Canela não para de falar, Gabi A Canela é falante, viu? Ela é falante Ela não vai ser adotada assim, não, viu? Ixi, cachorro que fica latindo muito assim, Gabi Não é adotado, né? Se vocês não adotam Late muito, né, Xi? É aqui, ó Eu tô quietinha Só na brincadeira Mas se você for muito brincalhona E começar a estragar as coisas Não vão gostar de você Eu não tô estragando Para de encher meu saco Eu tô pegando ossinhos Eu já peguei os ossinhos daí Opa, tá chegando um caminhão, Xi Será que é pra adotar? Você viu um caminhão? Aham Vermelho Tô vendo pela janelinha Será que podemos latir e morder? Ou será que é nosso amigo? Não sei, Gabi Mas como cachorro eu vou latir Ah, o Chihuahua começou a latir, ó Olha lá Chegou o carro da adoção Acho que ele falou, Gabi Chihuahua sempre late mesmo Suzy, a Suzy falando Suzy A Suzy é recepcionista Ah, oi Suzy Oi Suzy Será que tem alguém pra mim? Olha que eu vou fazer xixi aqui, hein Gabi, ela tá vindo Tá vindo, Xi É uma idosa Aonde? Ah, eu amo idosas Elas cuidam muito bem de cachorros Não vai derrubar ela, hein É, Granny Me adota Oi Me adota Eu, eu, eu Me pega, me pega Aqui, ó Olha como sou divertido Olha lá Meu nome é Gertrudes Ah, Gertrudes Olá, Granny Disse a Suzy Ué, não falou que chamava Gertrudes, gente Não tô entendendo Quem você gostaria de adotar hoje? Ah, aqui Que tal eu? Ela disse que eu amo pets, Gabi Ah, que bom Então olha Olha o que eu tô fazendo Ela falou incrível Olha, ela tá fazendo carinho em mim, Gabi Onde ela foi? Não sei, vamos seguir Deixa eu ir com ela Será que o humor da câmera da idosa? Ela tá apresentando os cachorros, Xi Falou que ela é super amiga E sei lá o que mais Ah, ela deu Ali, o Gabi do YouTube Sou eu Fala, Gabi Ele falou que você Não sei, Gabi Eu, eu, eu Fala de mim Fala em português Que eu não tô entendendo Ih, falou que você vai ao toalete E é estranha Que isso? Onde eu tô? O que isso? Gente O Ninja Dourado tá preso O que que tá acontecendo? Tem muito cachorro aqui, né, Gabi? Tem cachorro E ela tá apresentando um por um Ah, ela A senhora Gertrudes Vai esquecer já Vai Primeiro E o Slicer, ó Mas esse tá preso É, mas esse tá quietinho É Ah, ele é muito agressivo Ah, ele é muito agressivo Por isso que ele tá preso Toma cuidado com ele, Xi Ah, e ela falou que gostou de todos Ela falou Achou todos lindos Ah, Beauty foi você, vovó Aqui, ó Vai levar quem, vovó? Cadê? Onde ela Me escolhe? Eu Escolheu Ai, escolheu você Eu também Ah, que legal Vamos adotar Ai, que legal Ai, ela vai levar todo mundo, Gabi Niau 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 Às vezes eu confundo o que sou Gabi, ela vai levar todo mundo Ê Ê Siga a seta, Xi Pra ela gostar de mim, eu vou morder o cabelo dela Não é coisa disso, Gabi Nossa, o caminhão Já entrei Quase eu fiquei debaixo do caminhão Que susto Já entrei, Gabi Eu também tô aqui, Xi Pula pra eu ver Olha aí, ela vai levar todo mundo, hein Que bozinha Ah, ela é demais Eu já amo ela, Xi Amo ela, fígado e o que mais? Eu gosto de amor ela Eu como cachorro A amo Eu, ela, amo Não Bem-vindo Chegamos Ah, lar do celular Ai, que bocadinho Eu tô tão emocionado Vovó, obrigado pela oportunidade, viu? Obrigada, vovó Aqui, comida, Gabi Eu prometo que só vou fazer cocô no tapete Três vezes por semana Vou comer, Gabi Já comi a comida Ela falou pra gente explorar a casa Ah, obrigada Pode deixar Ah, eu vou explorar Vou cheirar Que isso, Gabriel? Tô cheirando a casa Ó, tem uma seta Mandando ir pra cima Vamos pra cima E como que vai pra cima, Gabi? Tô pegando os ossos antes Eu vou pegar também Temos um pássaro? Não era só dog? Não, o pássaro também veio E até o gato, ó Tem o gato? Não Tem uma cama pra gente Para, Gabi O que que tá acontecendo? Só estou vendo se o gato é meu amigo Ah, eu vou comer mais É assim que cachorro faz Quando ver gatos novos Ah, ó, sim O que aconteceu? Me envenenaram? Onde eu tô? Ela foi dormir? Granny Ela disse que foi dormir Ela, Gabi Oi, Granny Oi, Granny Oi, Granny Oi, Granny A casa está infestada de cockroach? O que que é cockroach? Você precisa me salvar O quê? O que que ele tá falando isso? É o gato Miste? O gato? Gabi, eu não sei o que ele tá falando não Esse gato Olha quanto... Ai, 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 xim Eu tenho um pouco de receio Não, e agora? Ah, as coisinhas vermelhas, Chih, os pontinhos Aqui, pisa nas abelhas Nas baratas Pisa Socorro, tá me atacando, Gabi Que isso, gente Como é que eu bato neles? Não sei, quantos pontinhos Eu morri Mentira, sério Ah, não, Gabi Eu não posso ficar aqui sozinha Eu vou ficar aqui Como um bom cachorro medroso Ah, que susto Chih, você tá viva ainda? Tô Ah, não, acabaram comigo, Chih Os cocorroaches, Gabi O que é isso aqui? Ah, tem que morder Tem que apertar beat pra morder Ah, me revive, Chih, me revive Ah, tem que gastar Roblox Tudo bem, deixou pra lá Ih, nem era tão bom assim Eu tinha um medo de barato Ixi, mais gente caiu, Gabi Primeira oportunidade, Chih Se abrisse esse portão, eu ia fugir Vou pegar você Morde, 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 ele, Chih Morde, cuidado, que ele é perigoso Cuidado Não Cuidado, não dá as costas pra ele, Chih Vai, morde Não consigo, eu vou fugir Ah, o que que tá acontecendo? Chih, lei Cadê eu? O que que você consegue? Não sei Ah, você virou um cachorro fantasma? Very low energy Come ração, Chih, come ração Eu não preciso de ração, Gabi Isso, acho Aí Aqui Aí, 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 aí Come, come, come Come Então precisa de mais ração Aí, esse sou eu Toda hora, eu acho Você ainda tá aí, Gabi? Eu tô Onde que é pra ir? Vovó? Vovó Que isso? Você encostou no negócio Que isso? Sai daí! Ah, não, é pra dormir Ah, que susto Que isso aqui? Você tá aqui por quê, gente? Eu não sei Eu tô aí, Chih Por que você não some daqui? Ah, precisando de mim? Eu tô aqui, tô cansado Será que foi o único, Gabi? Que se foi, você? Eu acho que sim, o único tonto O quê? Falou pra olhar pela janela? Olhar pela janela Fique bem atento Eu tô olhando Ah, o pá O pássaro foi, né, Gabi? Vai, vai também, Chih Vai também Eu também vou Vai também, porque você não é cachorro de medo, não Eu não sou Que isso? Olha lá Olha o lixeiro É pra gente pular lá dentro? Ah, você acha que não? Eu vou se o primeiro for Por que eu tô aí ainda? Não sei Interessante que eu tô sempre junto com vocês Sendo arrastado, né, Gabi? Sendo arrastado Sou eu que não te abandono Obrigado Ai, me jogaram Eu também caí Você também tá participando, Gabi Eu tô participando É que eu tô com sono Ué, o que aconteceu? Eu tô presa no lixo? A gente foi jogado, a gente caiu na lata de lixo O Gabi tudo bem ser jogado no lixo Não, de contas, eu já tinha ido mesmo Agora a gente tá em outro lugar cheio de lixo Lixo Gente Ai, tem comida aqui, hein, Gabi? Vamos fazer assim, Chih Já que fomos pra... Fomos não, né? Eu fui também, ó Porque eu tô aqui Você tá dentro do lixo, né, Gabi? Eu tô dormindo O meu som não tá pesado Eu acho que você não sai daí, mas não Mas, ó Se você quiser que a gente volte aqui pra essa fase Continuindo esse mesmo lugar E comigo junto, né, Chih? Porque eu posso reviver Então escreve aí nos comentários Porque a gente volta com a continuação desse jogo Não esquece também de deixar o seu like De se inscrever no canal se você não for inscrito A gente se vê no próximo vídeo, pessoal Tchau